Olha, eu não queria te encontrar Nessa hora é melhor evitar Me cansei de tanto te avisar Parei, pensei Fiz as malas, pus no corredor Pus a chave sobre o aparador Meus arquivos do computador Tirei, cansei Pus meus exercícios do violão Levo tão fácil o coração No acorde triste da canção Chorei Levo medo de recomeçar Levo algumas fotos pra lembrar Eu tanto lutei que o amor não vaguentou Acabou Não briga em segurança demais Tanto que eu tentei viver em paz As soluções ficaram pra trás Acabou Solta a porta, deixa eu passar Pra que me arranhar e me agarrar Não volta atrás, adeus Já vou Olha aí, sorriso Olha, eu não queria te encontrar Nessa hora é melhor evitar Me cansei de tanto te avisar Parei Tirei, pensei Fiz as malas, pus no corredor Pus a chave sobre o aparador Meus arquivos do computador Tirei, cansei Levo os meus CDs e o violão Levo o teu vazio Levo o teu vazio coração No acorde triste da canção Chorei Levo o medo de recomeçar Levo algumas fotos pra lembrar Eu tanto lutei Eu tanto lutei que o amor não aumentou O nosso amor acabou Vem em segurança demais Tanto que eu tentei viver em paz As soluções ficaram pra trás Acabou, acabou Acabou Solta a porta, deixa eu passar Pra que me arranhar e me agarrar Não volta atrás Adeus, já vou Não volta atrás, adeus, já vou Acabou Vem em segurança demais Tanto que eu tentei viver em paz As soluções ficaram pra trás Acabou, acabou Acabou Solta a porta, deixa eu passar Solta a porta Pra que me arranhar e me agarrar Não volta atrás, adeus, já vou Solta a porta, deixa eu passar A CIDADE NO BRASIL